Hoje o Solvisto veio ao teatro. Estamos na barraca, na casa de uma das maiores atrizes portuguesas, Maria do Céu Guerra. Ela que em criança sonhava trabalhar no mar, muito tem navegado por esses palcos pelo mundo afora para levar teatro português e trazer mais mundo ao público que a acompanha. Sempre movida pela vontade de experimentar e fazer diferente, passou pela televisão e pelo cinema e está prestes a estrear como no filme. Os gatos não têm vertigens. É um enorme prazer e uma honra entrevistar-lhe o Solvisto. Maria do Céu Guerra. Muito obrigada, muito obrigada por suas palavras. Os gatos não têm vertigens e a Maria do Céu tem? Algumas, algumas. Andar muito depressa de automóvel. Tenho uma vertigem negativa. Ser enrolada numa onda no mar. Isso é também uma vertigem negativa. Depois, vertigens positivas. Trabalhar em teatro. Uma sala cheia. Um bom drama, uma boa comédia. Um bom espetáculo. Ou para estar a fazer, ou para estar a ver. Música. Não tenho medo de ter vertigens. Isso é que é importante. Este filme do António Pedro Vasconcelos, Os gatos não têm vertigens, é o melhor argumento do cinema português que alguma vez lhe chegou às mãos? É. É. Eu disse isso ao António Pedro Vasconcelos. Já tive a ocasião de ver o filme. Estive até agora sem poder vê-lo. E é muito melhor ainda do que o Guião previa. E é um filme extraordinário. E toca problemas de uma data de gerações. Dos jovens. Da marginalidade. Da marginalização. De jovens que podem ser aproveitados extraordinariamente para a sociedade. dos pais, dos filhos, dos filhos que não sabem o que fazer, dos pais velhos. A terceira idade, como é que é vista, como é que é tratada. Que direitos é que assistem às pessoas que envelheceram, não é? Com que liberdade é que elas vivem? Ficam de repente prisioneiros. Porquê? De quem? Este retrato da terceira idade no nosso país e que, diria, parece muito real e muitas vezes não falado, esta rosa, não é muito habitual vermos uma personagem com os ditos de entre três anos que aqui refere, não é? Pois não. É um problema muito presente, mas que as pessoas receiam de tocar até porque não têm a certeza de que as pessoas queiram ver, não é? Mas o que acontece é que os conflitos estão tão bem calibrados e são tantos. É o problema do rapaz que não é suficientemente acompanhado pelos pais, é o rapaz que entra na marginalidade, é os que já estão na marginalidade antes e que já têm dificuldade de sair dela, mas mesmo assim têm lá um fundo bom, interessante. A Rosa é ela marginalizada? É, a Rosa é ela marginalizada também. Pronto, como todas as pessoas da terceira idade, em princípio, há aí uma marginalização. O problema da geração intermédia também, também está muito bem tratado. Aquela filha que gosta imenso da mãe, que é a Fernanda Serrano, que faz e que faz muito bem, é muito um problema de hoje, porque as pessoas não é preciso serem más para se verem aflitas da forma como lidar com os mais velhos, não é? Podem ver-se aflitas. Esta mulher que eu faço é realmente uma lutadora, foi uma lutadora pelas liberdades políticas e sociais e, agora que o seu tempo parece ter passado, ela é uma lutadora pela sua liberdade de ser livre, apesar de ter no filme 73 anos. Sirema Português de Qualidade a estrear na quinta-feira, dia 25 de setembro. Qual é a sua expectativa relativamente à receptividade por parte do público português? Olha, eu tenho a expectativa, e espero que aconteça, que conste como este filme é inteligente, belo, popular até, porque estes personagens existem vários em cada rua de Lisboa. Não são tipos? Não são tipos. São pessoas? São pessoas, são pessoas que existem e que são tratadas como personagens da ficção. Ou seja, eles têm a sua história própria, não é uma velha como todas as velhas, um rapaz que cai no mundo marginal como todos os rapazes que caem. Não é assim. Cada avó é uma avó, cada jovem é um jovem. E nisto há esse cuidado. Todos eles têm a sua particularidade, a sua especificidade. E todos eles nos surpreendem com a sua história de vida que é passada no filme. Essa entrega de sentimentos foi fácil, pelas mãos do António Pedro Asconcelos. Ele respeitou os tempos do teatro, diria? Não, ele instalou... ele gosta muito de atores e sabe muito bem dirigir atores. E para ele dirigir é conversar com os atores e é dar umas pequeninas dicas. É um apaixonado pelo que faz, tem uma juventude extraordinária. E também assim ele está igual ao que era quando eu o vi pela primeira vez, para aí há 40 anos, ou assim, está igual. Continua aquele menino espigado, com um ar semi-tímido, semi-curioso. E ele cria uma relação de paixão e de confiança em toda a gente que está a trabalhar no filme. E confiança porque ele tem muito cuidado no casting e depois confia completamente nas pessoas com quem trabalha. Portanto, ele é muito exigente e muito rigoroso na escolha dos participantes. E depois isso faz com que o filme flua. Deslize. Eu entendi-me muito bem com ele. Parecia que tinha feito toda a vida de cinema com o António Pedro. Com estes tempos conturbados que vivemos e que têm sacrificado a cultura, como é que vê a sobrevivência da barraca ao cabo de 38 anos de existência. Nós este ano estivemos quase a achar que devíamos acabar. Porque realmente não queríamos dar esses 38 anos de esforço e de trabalho para depois ter que fazer uns anos seguintes desdignificantes e feios e demasiado pobres e que nos envergonhassem, não é? Mas tivemos da parte das pessoas todas um estímulo tão grande e uma vontade de nos acompanhar tão grande que achámos que tínhamos o dever de lutar mais um bocadinho. Há uma petição pública a decorrer, a barraca não pode ser extinta, já conta com mais de 8.200 assinantes. Já saiu, exatamente. Este é um apoio muito relevante também, não é? Essa petição foi muito importante, inclusive, para o secretário de Estado e o Parlamento perceberem que a barraca não era um grupo que se arrastava ao longo dos anos porque começou nos tempos áureos da revolução e dos princípios da democracia e depois foi ficando, que era um bocadinho a ideia que nós sentíamos que eles achavam, foi ficando. Mas não é um grupo que tem um amor extraordinário da parte do público, até porque a gente passa a vida a sair de Lisboa e a ira, porque a gente tem o cuidado de fazer peças que as pessoas percebam, histórias bem contadas, momentos teatrais que as pessoas sintam que vale a pena estar ali, que não se aborreçam. Como diz Peter Brook, o pior inimigo do teatro é o aborrecimento. As pessoas muitas vezes vão ao teatro e aborrecem-se. Estão a ver histórias contadas de uma forma demasiado pesada, demasiado longa, e as pessoas aborrecem-se, não querem votar. A gente, desde o princípio, faz um esforço para este público que está aqui vai querer sair daqui e vir outra vez. E tem sido assim a nossa vida. Ao vermos que em parlamento aberto, em parlamento não é uma comissão, todos os partidos elogiaram, reconheceram o valor. E consideraram que a barranca não podia fechar portas, não podia. Tudo isso nos estimulou para lutar mais um bocadinho para criar as condições. E temos lutado como queijos. E temos trabalhado. Este ano foi um ano que me fez muitas rugas, que me fez muito cansado. Tudo isso nos obrigou a perder um bocadinho a zanga e dizer vamos pôr a zanga a arrefecer e a ofensa que estes cortes e que isto tudo, porque foram particularmente dolorosos, particularmente grandes e maiores que outras companhias, o que a gente não tolera, porque não merecemos. Pussemos a zanga em banho-maria e fomos criar condições para arranjar mais dinheiro, fazer mais espetáculos, criar mais condições. Criámos para este ano, até ao fim deste ano. As moras de infância têm o Mar de Cascais como fundo? Tem. Tem. Porquê? Porque fui para lá viver com dois anos e pouco, porque não tenho memória nenhuma de outro lugar para crescer, porque cresci ali numa quinta... Praticamente criada pela avó Carlota. Exatamente. Não é assim? E cresceu a ouvir muitas histórias antigas, imagino. Cresci porque eu cresci... A minha mãe tinha separado o meu pai, portanto, ela vivia... Era muito novinha e vivia com os meus avós, que viviam dentro de uma quinta grande, que naquela altura... Que agora é centro de Cascais, mas naquela altura era rural. Cheia de galinhas, de patos, de coelhos... E vivíamos a cinco minutos da praia, portanto, eu tinha essa delícia, não é? É uma infância, se tiver que enquadrá-la, é uma infância feliz. Feliz não é feliz, aquilo é o paraíso. Aquilo é realmente a idade do ouro. É uma coisa... A infância é mais feliz que se pode ter. Era o tempo em que as velhotas iam vender bolos à porta para a gente lanchar, feitos duas horas antes. Não é? O leitinho vinha das vacas, mas... Mas... Ao lado havia praia, deliciosa, para mergulhar, para passar o dia inteiro, de junho a outubro. É uma coisa única. Maravilhosa. Os banquinhos. Eu pensei sempre, quando era... Desde pequenina, não me lembro de ter outro pensamento, que é, eu quero viver sempre com o mar. A Rita Lelo e o Mário Guerra, os seus filhos, não tiveram esta infância. Tiveram, tiveram. Que chegaram a poder viver esta experiência rural. Rural, não. Rural, não. Só a do mar. Não, só a do mar. Tive sempre a noção de que as crianças tinham que, às seis horas, sete, oito, recolher a casa e ter a certeza que tinham lá a família, comida, quem os adormecesse, quem falasse com eles, quem lhes explicasse coisas. E quando comecei a trabalhar a sério no teatro, cheguei a algum lugar onde não podia fazer isso aos meus filhos. Não podia ser eu a fazer isso. E tive a sorte de ter uma mãe que tomou esse lugar. Eu perdi, entre aspas, uns filhos que olhassem para mim como a mãe presente, tal, 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 mas ganhei uns filhos que cresceram numa casa organizada, com uma avó que não era nada chata e que vivia em frente do mar, em São João do Estudio. Terá a sua mãe tomado o papel da avó Carlota na educação dela? Ah, sem dúvida nenhuma. A sua mãe que era jornalista, mas você dizia que podia ter sido atriz de cinema. Pois podia. Porquê? Porque era muito bonita e porque era mais bonita ainda a imagem dela do que ela. Isto é uma coisa complicada de explicar. Vamos lá entender. É assim, lembro-me. Eu falava com a minha mãe e achava-a muito bonita, mas quando eu a achava mais bonita era quando ela estava ao espelho a pintar-se. E eu não a via a ela, mas via a imagem dela no espelho e ficava completamente, eu ficava tão fascinada com a beleza da minha mãe que ela dizia, Céuzinho, para, estás a olhar para mim, estás-me a incomodar, porque eu estava ali. À espera, lembro-me que esperava quando ela punha o batom e depois fazia, e depois ficava assim uma coisinha aqui pequenina dos lábios a desenharem-se. Eu fiz que linda que era a minha mãe. Essa era a atriz de cinema, aquela que ela via através do espelho. Exatamente. A que eu via através do espelho, ela, porque aquela não é uma atriz de cinema, ela era jornalista e era muito engraçado porque ela entrevistava muita gente e ela tinha uma coisa que depois fez com os netos, levava-nos como se nós fôssemos uma coisa natural na vida dela. Ela entrevistava o Maurício Chevalier e dizia, anda, Céuzinho. E eu ia ali, o cataperro, e tinha o Ander João, o Fanuca, para o meu irmão. O meu irmão, quando 15, 16 anos, era o fotógrafo da minha mãe. Porque a minha mãe dizia, ele tirava bem fotografias e ela dizia, anda lá que tira as fotografias. E eu, lá ia, lá ia, com a máquina e tal. Mas ela não me escondia, dizia, é o meu filho, ele tira as fotografias. E aquelas pessoas, a Ella Fitzgerald, a Juliette Greco, o Maurício Chevalier, aquelas pessoas tinham que gramar um fotógrafo. De calma e meio. Ela achava isso de normal. A Rita Lela todos conhecemos, é fácil. Contudo, o Mário Guerra, não. Como é que se gera este triângulo de relações, tendo o filho afastado? Eu tenho muitas saudades dele. Vou vê-lo sempre que posso, vou ao Brasil sempre que posso. Tenho muitas saudades dele, mas eu percebo, ele optou por ir fazer lá a sua vida. Eu estou convencida que ele vai regressar. Eu estou convencida que o Xanguito... O outro nome para o Mário, um nome carinhoso. Exatamente. Não conseguiu ocupar o espaço dos amigos portugueses. Mas o seu carinho especial pelo Brasil não se cinja ao facto de ter o filho em terras. Pelo contrário, talvez o Xanguito se tenha também entusiasmado pelo Brasil, pela maneira como eu fui sempre tratada no Brasil. Gosto muito de ir ao Brasil, gosto muito do público brasileiro, gosto muito da classe teatral e artística brasileira. Acho que os atores têm um profissionalismo, uma moral, uma ética e uma seriedade muito grande e por isso ela foi triunfante. E por isso se consegue viver naquilo que parece ser uma babel, mas não é. E eu acho que... Eu tenho grande admiração pelo mundo do espetáculo brasileiro. Como é que mantém neste momento a sua relação afetiva com o Vasco, o seu neto? É fácil estar mais vezes com ele, mais vezes do que esteve com os seus filhos que também estiveram entregues à avó nessas alturas? Eu faço o possível aportar-me muito com o Vasco. Eu gosto muito dele. Gosto muito daquela pessoa. Daquela pessoa que cresceu aqui ao pé de mim e que é menos ao pé de mim do que eu gostaria e que gosta muito de mim e que me faz maldades e que me faz rabear. Ele faz comigo um jogo muito divertido de gato e de rato. Eu gosto muito daquele rapaz e ele está a crescer. Eu tenho medo desse crescimento. O mundo está difícil para um jovem, não é? Tenho medo que ele perca a esperança de ter um bom trabalho. Tenho muitos sobressaltos relativamente ao meu neto. Mas passamos um tempo muito divertido. E eu acho que esse tempo é muito divertido porque a gente saiu muito quando ele era pequeno. Eu ia com ele a sítios onde, sei lá, aos skates, parques, para acompanhar naquele crescimento, às bicicletas, às não sei o quê, às praias. Para o ver feliz e a aprender coisas, espero que ele aprenda mais coisas, aprenda que irei fazer um esforço para que ele tenha muitas valências e muitas possibilidades que eu acho que os jovens precisam ter muitos interesses agora para não serem puxados para interesses piores. Esta família é uma família de avós muito pouco convencionais, não é? Sim, é. A Maria do Céu Guerra também está ligada ao ensino, nomeadamente através da Escola Profissional de Teatro, que é também uma IPSS. Qual é a importância que esta experiência tem para si este contacto com os miúdos? É uma escola que é profissional, portanto, não está a dar, não está a lecionar nenhum curso superior. Está a ajudar uma série de miúdos que não têm exatamente ainda claro o que é que querem exatamente fazer, portanto, no décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano. E, de repente, eles aprendem a falar, a comportar-se, a ler, a ler coisas que eles nem sabiam que podiam existir. A verem que existe uma arte que não é normativa, não é uma lição maçadora que eles têm que empinar, mas uma coisa que os inquieta, que os problematiza, que lhes dá a possibilidade de se descobrirem a si e aos outros, que é o teatro. O teatro é uma iniciação ao outro. Primeiro que eles descubram que não é só bom ser igual a eles e que há muita maneira de ser outro. Que o teatro devia ser, como a música e como a educação física, obrigatório para as pessoas ensinarem, aprenderem as ginásticas do eu, as ginásticas da alma, que não se aprendem em aulas de psicologia só. Eu estou apaixonada por esta tarefa. Nós costumamos dizer, a nós é-nos dado o ensaio, a possibilidade de ajudar muitos, ajudar a crescer, a acreditar em si. Tens esta possibilidade. E isso tem sido lindo. É o meu quarto ano e isto tem sido realmente uma experiência maravilhosa. Já temos uma série de alunos colocados em companhias, em pequenos grupos, já temos gente a estudar em Inglaterra, já temos um a estudar em Inglaterra na Universidade e a servir cafés no Teatro Globe. Servir cafés é no Globe. É mítico? É mítico, não é? E a tentar caminhar para... Eles, de repente, aprendem a pedir mais, a querer mais da vida. Como eles dizem muitos, vocês ensinaram-nos um caminho, deram-nos um caminho, deram-nos um caminho. Bom, vida, esta conversa, fico na dúvida. A dúvida é se é uma mulher de trato fácil ou se tem aquela certa dose de mau feitio. Eu tenho muito mau feitio. Mas agora já consegui. Pai, metade dos meus ataques de mau feitio, eu não os mostro. Refreia? Refreia. Já consegui. Aquela coisa do... Eles nem sabem o que é que me apetece fazer neste momento. Nem fazem a menor ideia de que me apetecia responder a isto e fazer... Tenho isso muitas vezes. E fico com cara de cão de louça e consigo uma fazer. Portanto, o meu mau feitio agora já está mais mitigado. Portanto, porque eu já criei essa arte. Há colegas meus que até me dizem a céu já não é a céu. Aqui há uns anos a céu diria a esta pessoa uma barbaridade. E agora eu penso-as todas. Mas não digo. Vamos à nossa fotografia de Facebook. Vamos embora. Vamos lá. que é muito atenta às redes sociais e que até marca a sua presença. Acho graça. O que é que acha mais interessante? É esta possibilidade de contacto imediato com quem está do lado lá? É. É. E é... reclicar e conhecer coisas que não me passam pela cabeça que existem. A sensibilidade da esquina. A sensibilidade da esquina. É extraordinário. Vamos à nossa foto. Tchilê. Vou tirar outra para ficarmos com a melhor. E se eu consigo apanhar os seus olhos azuis lindos. Ah! Linda. Linda é esta. É esta que vai seguir para os nossos seguidores do Facebook. Maria do Seu Guerra, muito obrigada por esta entrevista. Espero que seja tão agrada. Bonita esta menina, tão linda. Obrigada. Você que é.